Oi pessoal, e as comprinhas do Daiso foram essas. Tem bastante doce, né? Tem esse daqui, começa por aqui, né? Que esse daqui é um mafim. Vem dois mafins. Aí tem essa caixinha de chocolate, que é um palitinho, né? Que é cheio de chocolate. Machimelos. Esse daqui é machimelo de morango, que tem um cadeado. Esse daqui é pretz, que é um... esses pauzinhos aqui também, ele é salgado, muito gostoso esse daqui. Esse daqui é... é de chocolate também. Deixa eu ver se eu... Aqui não tem... Ah, aqui, ó. Ele é assim, uma casquinha. Não sei se é casquinha que eu posso falar. Ele é... em volta ele é chocolate, que é muito gostoso também. Já comi esse daqui, é muito bom. Aqui tem chocolate. Esse daqui é pra colocar... Sabe quando você vai lavar roupas delicadas na máquina? Aí é pra colocar roupas delicadas na hora de lavar. Aqui tem chocolate. Esse aqui também é chocolate. Primeira vez que eu comprei esse daqui, né? Vai experimentar. Isso aqui é de salgadinho, uma batata frita, né? Esse daqui é uma bolacha. Esse daqui eu não sei dizer como... é... que sabor que é, mas... é salgada, mas... Já não... não tô achando onde tá escrito, mas é uma bolachinha salgada. Aqui tem um durex. É... eu comprei esses lencinhos, né? Pra não jogar a mão. Eu comprei esses dois, que tá bem bonitinho, né? Eu comprei esses dois e eu comprei uma caixa também. Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar mais um vlog, né? E agora são 9h23 da manhã. Eu vou tomar café da manhã, né? O café da manhã vai ser esse mafim. Que eu mostrei ontem, né? No vídeo. Essas bolachinhas, ó. Tem um cafezinho que o marido fez. Hoje a gente vai no correio. Tem umas coisinhas pra fazer, né? E conforme eu vou fazendo as coisas, eu vou filmando pra vocês. Então até mais! A gente comprou um frango assado também. E aqui dentro tem um risolinho de carne. E aqui dentro tem um risolinho de carne. E aqui dentro tem um risolinho de carne. Pessoal, e a gente acabou de voltar do mercado. E vamos só dar vocês as comprinhas por cima, né? E aqui tem pães. Tem... Ai, sempre eu esqueço o nome dessa fruta. É pão cama. Pão cama. Que é salada. Essa aqui não precisa lavar, né? Que só come assim mesmo. Salada. Mandeira de ovos, carne moída. Embaixo tem peito de frango. Tem banana. Essa aqui é... Tipo creme, né? Essa aqui é pra pôr no café. Pode pôr no chá. Aí, aqui tem um frango. Aí, aqui tem um furitakeu, né? Escrata, colocar junto com arroz, né? Fica gostoso. Tem furitakeu. Aqui tem molho, né? Molho de tomate. Aqui tem carne moída. Aqui tem mais furitakeu. E aqui tem panteiga. Aqui tem um frango de escova de dente com pasta, né? Aí, aqui tem um enxaguatório rapazal. Aqui tem um amaciante. Aqui tem uma pasta da Aquafresh, né? Que eu gosto bastante da Aquafresh. Aí, tem essas bolachinhas que eu comprei, né? Pra comer no intervalo da fábrica. Esse daqui. Esse daqui, esse que é de blueberry. Aí, de blueberry. E aí, aqui tem café. E aqui tem um tixo, né? Vem cinco tixo. Cinco pacotes de tixo. Esse daqui é papel higiênico.